O presidente Lula está a caminho do Brasil depois de cumprir a agenda oficial nos Estados Unidos, que incluiu o encontro com o presidente americano Joe Biden em Washington. Durante a reunião na Casa Branca, Biden anunciou a intenção de colaborar com o Fundo Amazônia. A bandeira do Brasil indica o lugar onde a comitiva brasileira esteve hospedada desde quinta-feira, a Blair House, edifício para convidados do governo americano. O presidente Lula saiu para o aeroporto na capital Washington na manhã deste sábado. Na sexta, dia dos compromissos oficiais, Lula se reuniu com Joe Biden em uma bilateral que durou mais de uma hora. Um encontro onde estavam somente os dois presidentes. A reunião com os integrantes dos dois governos teve quase duas horas. É muito importante que nós estejamos juntos, do ponto de vista econômico, comercial, seja a relação do ponto de vista político, seja a relação do ponto de vista cultural. Em posições diferentes, o Brasil e Estados Unidos lamentaram juntos a invasão russa na Ucrânia e a anexação de partes do território do país. Eu já tinha falado ao chanceler alemão, o Olavo Schutter, sobre a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia para que a gente encontre possibilidade de fazer a paz. Os dois países ainda reforçaram a necessidade do Conselho de Segurança da ONU ampliar os assentos permanentes para incluir nações da América do Sul, Caribe e África. O comunicado emitido depois da reunião aqui na Casa Branca afirma que os dois líderes continuam a rejeitar o extremismo e a violência política e que Biden e Lula se comprometem a combater a fome e a pobreza. Sobre o meio ambiente, os americanos anunciaram a intenção de trabalhar com o Congresso de maioria republicana na Câmara a fornecer verba para ações de proteção da floresta brasileira, como o Fundo Amazônia. A nota conjunta entre Estados Unidos e Brasil não cita valores, mas garante o comprometimento do governo americano em investir em trabalho com o Parlamento. Eu senti muita vontade do presidente Biden em participar da construção de um fundo com todos os países desenvolvidos no mundo para que a gente possa tentar cuidar melhor do nosso planeta. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que estava na comitiva, se reuniu na capital americana com um grupo de instituições filantrópicas. Entre elas, a Bezos Found, do bilionário Jeff Bezos, a Fundação Parker, da Califórnia, e a Fundação Ford, todos, segundo fontes do Ministério do Meio Ambiente, solicitos em ajudar o Brasil na missão de recuperar as áreas degradadas pelo garimpo ilegal. A nota conjunta de Brasil e Estados Unidos diz que Lula convidou Biden para visitar o Brasil e o presidente americano aceitou o convite.